Ó, você não precisa passar nem calor nem frio, você só precisa passar aqui na Multidins. Olha essa vitrine linda, maravilhosa, cheia de novidades, porque aqui chegam novidades toda semana. Mas eu já começo destacando pra vocês essas camisas xadrez. E por que camisa xadrez? Você pode usar o ano inteiro? Claro que pode, mas também deve e pode usar nos períodos juninos. Então eu já vim pra linha mais colorida aqui, que eu gosto da linha mais colorida. Inclusive eu vou pegar ela pra mostrar com qualquer uma das calças. Deixa eu pegar um tamanho bem grande, vou pegar uma calça 46. Aí vão ficar bravos comigo, 46 não é tamanho grande. Mas tem, tem 46, tem 50, não tem problema. Seja homem ou seja mulher, você encontra tudo aqui. Multimarcas, sim, atacado e varejo, sim, você parcelando suas compras. Eu não sei se o Lucas tá mostrando, mas eu tô abrindo a camiseta ao vivo aqui. A Cris queria abrir antes, mas eu... Não, eu monto tudo na hora, porque, viu, preciso vender, né? Olha que coisa linda, tá vendo? Não precisa chamar tanta atenção, o vermelho já realça, esse é um look masculino. Daqui a pouco eu vou fazer no feminino também. Sabe o que é bom? Falei do calor ou do frio, né? Precisa de bermuda? Tem. Precisa de blusa de frio? Tem também, tem inclusive suéter. Suéter, você encontra lindos suéter aqui. Ai, como eu queria um clarinho, viu? Aproveita que o preço tá bom. Mulherada, chegou a vez em vocês. A gente passa aqui, continua na promoção, as camisetas da Mormai por R$ 49,90. Falei que se precisar de roupa de frio, ó, tem dos dois lados. Mostra ali, já mostra aqui, feminino. Porque mulherada tem também tudo o que você precisa, viu? Vou pegar uma cor de rosa da Malve, que eu gostei, já vi aqui. Se precisar montar look de frio, eu também já... Ah, pronto! Quer ver? Deixa eu ver se eu fiz certo. Fiz certo. Já peguei uma blusinha de frio da Malve pra você. Vou pegar uma calça tamanho 52. Só pra falar, pra mostrar que tem e que é bonita e que você vai amar. Vai ficar sensacional pra você. E é uma calça 52. Pois sim, tem pra todo mundo. No masculino, no feminino, vale a pena você de Jaú que não conhece vir. Você que já vem, sabe que toda semana tem novidade. Você que não veio, principalmente você da região, venha comprar. Pode ser pra você e pra família e pode ser, inclusive, pra você revender, tá? E é facinho de chegar. Você coloca aí no seu GPS, você de Jaú é só passar o viaduto do Caissara. Você chega na loja que tem tudo pra todo mundo. Você da região, coloca no GPS, você vai ver que você vai acessar pelas saídas da via expressa aqui de Jaú. Porque fica as margens do contorno rodoviário na via expressa de Jaú. Tem calçadinhos de todos os tamanhos? Tem. Tem blusas de todo tamanho? Tem. Tem camisetas de todo tamanho? Tem. Tem tudo pra todo mundo? Tem. Só tá faltando você vir conhecer e aproveitar a Multidins. Tudo em 6x sem juros.